A marinha brasileira comprou os aviões A4 Skyrocks que eram usados pela Força Aérea do Kuwait. A oferta era boa, preço baixo, muitas unidades com poucas horas de voo, muitas partes sobressalentes para manutenção e devido ao fato de serem usados no deserto, havia pouca corrosão e desgastes. Em 1998, a marinha recebeu 20 A4s monotripulados e 3 A4s de assentos duplos. Quando chegaram, ainda tinha a pintura de deserto e alguns deles já estavam escritos Free Kuwait, pois esse país havia sido invadido pelo Iraque em 1991. A unidade de aviação naval brasileira seria chamada de Primeiro Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, conhecida pelas letras VF1. Em 2001, os A4s começaram a operar do porta-aviões São Paulo. Infelizmente, devido à idade dos aviões e custos não só para mantê-los, como também treinar corretamente os pilotos, em 2005 apenas 8 pilotos eram qualificados para operações embarcadas. Em 2009, metade desses aviões foram aposentados e a outra metade iria passar por um processo de modernização pela Embraer. Mas, ao final de 2022, apenas 6 A4 passaram por esse processo e ainda estão em operação hoje. O porta-aviões São Paulo também passaria por atualizações, mas teve diversos incidentes que deixaram fora de operação e seu decomissionamento foi anunciado em 2013. Hoje, os aviões A4 operam da base aérea naval de São Pedro da Aldeia. E um dos pilotos do A4 é conhecido na internet por Scoot Driver, porque Scooter também é o apelido do A4. Ele tem uma página no Instagram onde compartilha diversas fotos, vídeos e muitas curiosidades sobre esses aviões. Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo no formato de shorts, né, ou heels no Instagram, mostrando o acionamento do A4 no DCS, que é uma versão mais antiga comparada ao A4 que ainda voa longe no Brasil. Esse vídeo, obviamente, chegou ao Scoot Driver e eu vi ele já comentando diversas vezes nos seus stories no Instagram. Aliás, coitado, o que tem de gente que manda esse vídeo pra ele perguntando se é assim mesmo? Ele é atormentado o tempo todo. Desculpa, Scoot Driver. Já troquei algumas mensagens com ele pelo Instagram. Um dia ele me fez um pedido que eu não podia negar. Até tomei isso como um desafio. Ele pediu pra pousar o A4 no porta-aviões no DCS. Então, esse é o vídeo que eu vou mostrar pra vocês o procedimento de pouso do A4 Skyhawk no modo conhecido como Case One. Temos aí essa maravilhosa cena de abertura de um flyby do A4. E vamos já ajustando aqui o rádio pra frequência 251, que é a frequência que eu comunico com o carrier, aumentar o volume, e mudar o tacã pra frequência canal 72 e também ligar pra transmitir o recílio. Vamos aproveitar e também ligar todas as luzes externas pra todo mundo ver eu me aproximando. Ah, o grupo de porta-aviões tá aqui na frente em algum lugar. Já tô na frequência. Então, eu vou acionar aqui o menu do jogo pra poder pedir autorização pra pouso. Uma coisa que é importante aí que ela falou, peraí que eu vou responder aqui ela, vejo ela em 10 milhas, apesar que eu tô bem mais próximo que 10 milhas, eu tô vendo aqui que eu tô aproximadamente 3 milhas náuticas dela. E vamos aproveitar e baixar o gancho pra poder pousar e prender nos cabos de pouso ali do porta-aviões, que a gente passa do lado dele com o gancho já abaixado. Então, ela falou ali BRC, BCR240. Então, é a direção que o porta-aviões, que mais ou menos o porta-aviões tá... É uma direção mais ou menos aí que o navio do porta-aviões tá seguindo. Então, eu vou seguindo essa mesma orientação, 240 graus. Vou ajustando aqui a altitude e velocidade pra eu passar a mais ou menos entre 800 e 1000 pés de altitude do mar. E também vou diminuindo a velocidade pra poder lá pra frente já baixar o trem de pouso. Se aproximando aqui do porta-aviões, é muito importante fazer essa observação do navio, da superfície do navio, no deck do porta-aviões, se tem alguma obstrução, alguma coisa no caminho, tá tudo liberado. Olha que maravilha, outros A4s ali em cima. Opa! Tô me perdendo aqui na direção, deixa eu fazer esse ajuste. Altitude OK. E agora eu vou me distanciar a mais ou menos uma milha náutica e meia do porta-aviões pra fazer uma curva pra esquerda. E eu vou observando ali que eu já passei de uma milha de distância, vou me aproximando de uma milha e meia de distância. Naquela mesma aparelho ali embaixo que eu tinha visto que eu tava me aproximando, agora a distância tá aumentando. Uma milha e meia, duzentos nós, então eu já até posso baixar trem de pouso, eu vou começar a fazer uma curva pra esquerda. E assim que eu começo a fazer essa curva, baixo trem de pouso, baixo flaps, e vou ajustando velocidade, manche, pra não cair muito, e também não perder muita velocidade. Você tem que ficar fazendo esse ajuste na manete de potência o tempo todo. vou observando ali, oitocentos e cinquenta pés, cento e cinquenta nós, aqui é bem assim, visual, o tempo todo olhando pros aparelhos. O contrário de duzentos e quarenta graus é setenta graus, então, quando eu atingir essa direção, eu estabilizo o voo, tá ali o nosso porta-aviões. E agora vem uma parte bem difícil, aliás, eu fiz um vídeo muito legal explicando sobre isso, vou deixar o link na descrição, de é o que eu tenho que ajustar o AOA, Angle of Attack, e deixar ali no indicador de AOA aparecendo só aquela bolinha amarela. E ao mesmo tempo, eu vou ajustando velocidade, pra não perder muita altitude. Tá lá o nosso porta-aviões, tudo limpo no deck, e agora eu vou mantendo altitude, velocidade e AOA, tô caindo um pouco, deixa eu dar um pouco de potência, alarme de altitude até avisou eu ali. Assim que eu começo a ver a parte traseira do porta-aviões, eu começo a fazer uma curva pra esquerda, aqui é basicamente um olho no peixe, um olho no gato, eu tenho que ficar o tempo todo olhando ali, velocidade e altitude, tá tudo tremendo, que eu tô no limite de velocidade mínima pra manter voo, mantendo o olho na altitude também, pra não cair muito rápido, e também de olho ali no porta-aviões na nossa frente, pra eu poder me alinhar com a pista de pouso no deck, que é um pouco angulado para a esquerda. Fico de olho se eu não tô caindo muito, tô perdendo muita altitude, eu e variando um pouquinho, que eu estou variando a potência do motor, e aqui eu controlo a minha descida com a potência do motor. Caramba, nem dá pra ver o deck. E eu tenho que me alinhar um pouco à direita da pista de pouso, porque o porta-avio está se movimentando para a direita. Vou fazer um reajuste final, mantendo taxa de aproximação, e pouzei. Me avisaram que eu perguntei o terceiro cabo, excelente pouso, vou levantar o gancho, levantei o gancho, e agora tudo ok, tudo limpo, maravilha de pouso, ufa, foi difícil. Vamos ver. Vamos começar agora a taxiar o A4, que é um pouco difícil. Ele não vira a rodinha da frente, você tem que ir freando, pelo menos esse do DCS, mas a gente brinca, faz de conta que é o nosso querido A4 da Marinha Brasileira. Galera aí que assistiu o meu pouso, levantar aqui a cabine do cockpit, poder ver melhor, sentir o cheiro do mar, vou taxiando para cá. E galera, eu queria aproveitar, também, dar mais uma chamada aí, atenção para o Scooter Driver, ele tem um canal, além do Instagram, ele criou um canal do YouTube, e está querendo começar a postar bastante material de DCS lá. O canal do Instagram dele é bem grande, mas o canal do YouTube ainda é pequeno, então, se vocês me acompanham, gostam disso, e tem interesse de ver as curiosidades que um piloto real da Marinha Brasileira, piloto de A4, vai falar aí sobre o que ele gosta de jogar, falar curiosidades do A4, lógico que tem toda a questão também de segredo aí, e o que ele quiser compartilhar, então, vão lá no canal dele, vou estar deixando um link na descrição, e assim, para dar um apoio para o Scooter Driver no YouTube também. E eu não estou conseguindo taxiar aqui para a minha zona certa, porque, ah, beleza, já está bom aqui. Olha lá, aquela pintura do, pintura do periquito, mas não é a pintura do periquito. E está aqui o nosso A4 Skyhawk, também apelidado de scooter, em cima do porta-aviões, após um pouso estilo Case One, Case One Recovery. É isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe aquele like, deixe aquele comentário, ajuda pra caramba o algoritmo, e também não deixem de ir lá no YouTube do Scooter Driver, curtir, seguir, e se inscrever no canal dele lá, para dar um apoio para ele. Espero que tenham gostado, e até a próxima. Ah é, e vamos voar. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, e antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal, que me ajudam a continuar trazendo esses vídeos para todos vocês. Agradeço especialmente aos membros ALAS e diretores de voo. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronóia, Leaks TV, Voodoo, Sr. Zeben, Dan Redfield, Haldry Zoss, Alex Nascimento, Rafael DSR, Laís, Matheus Proc, Skrulux, Red Camarada, Caio Henrique, Rafael Supertramp, Rocket CBRBR, Ed William Jr., Daniel Borges, Over D, Chicão Moraes, Francisco Mendes, Machete, Vitor Arbex, Kevin Cardoso, Marcos, Denis Oliveira, e Dr. Gustavo Borges Raveli. Se você quer ajudar o canal a aparecer voando em aula comigo nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. e vamos lá. E aí